E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Sexta-feira ocorreu uma live de Wide Rift, na verdade dos produtores aí do joguinho, onde foram faladas várias novidades, dados vários anúncios aí sobre o jogo. Muitas coisas importantes foram faladas e a gente vai dar atenção nesse vídeo às mais relevantes. Muita gente já sabe dessas informações, mas eu não poderia deixar de postar isso no canal. Então vamos lá, sem enrolação. Eu vou deixar aí as imagens e alguns vídeos dos heróis que já foram confirmados no jogo. São no total 35 heróis e mais um vai ser liberado durante a jogatina, durante a evolução do jogo. E para quem ainda não está sabendo, o Alpha foi anunciado e ele vai começar no Brasil no próximo dia 5, na próxima sexta-feira até o dia 26 de junho. Será liberado o Alpha aqui e nas Filipinas. O intuito, segundo a Riot, é testar as mecânicas, o sistema do jogo e a estabilidade da infraestrutura. Como participar do Alpha? Todo mundo quer saber disso e você vai precisar de duas coisas. Primeiro, você vai ter que possuir um celular que tenha os requisitos para o Alpha, que são maiores do que os requisitos para o lançamento. Esses requisitos você vai poder conferir aí na tela. Mas eles vão tentar fazer com que o jogo rode em 32 bits já no lançamento. E a boa notícia é que esse não vai ser um Alpha tão fechado quanto eu achei que seria. Muitas pessoas também achavam que seria um Alpha que seria jogado só por pessoas VIPs, produtores de conteúdo, a galera aí mais conhecida, mas não. Muita gente vai poder jogar e como vai ser isso? A segunda coisa que você vai precisar ter para jogar esse Alpha é apenas o pré-registro. Acredito que eles vão dar preferência para quem fez o pré-registro lá no aniversário de 10 anos e depois eles vão distribuindo para mais pessoas aí a chave ou o acesso ao Alpha. Eles falaram que vão liberar de maneira aleatória durante o Alpha e para jogar é só aguardar as notificações, tanto no jogo quanto no seu e-mail. Infelizmente será apenas para Android. É muito importante a gente frisar que os servidores do dia 5 ao 7, que é da sexta ao domingo, serão abertos a partir da 18 até as 22. E conforme eles forem testando aí os servidores, eles vão enviando os convites. No Alpha vai estar disponível o modo normal, o co-op versus inteligência artificial, o tutorial e a ranqueada. Mas pelo que outros produtores de conteúdo maiores que tem mais informações revelaram, vai ser por algumas horas que também ficará disponível a ranqueada. Vai ficar um tempo liberado e depois eles fecham a ranqueada e você pode jogar só os outros modos. Muita coisa foi divulgada, mas eu vou deixar para falar isso em outro vídeo. Vou focar esse aqui apenas como você vai conseguir jogar o Alpha. Amanhã a gente traz mais conteúdo e se você quer mais conteúdo, já deixa seu likezinho, assina o sininho das notificações para ficar sabendo quando posto alguma coisa aí no canal. Eu vou deixar todos os links que a Riot criou aí para os testadores e não testadores específicos para o Wide Rift. Para você poder dar sugestões aí se você for testar, testar o Alpha, você dá sua opinião e feedbacks lá para a Riot para melhorar ainda mais o joguinho aí para a gente. É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!